Duas delegacias de polícia civil da região Nordeste Mineira efetuam prisões em um inquérito policial que investiga um homicídio qualificado na cidade de Itaubim. Esclarece pra mim aí como é que funcionou isso aí, Fantônia. Ficô Medes, em princípio, nós até falamos a respeito da morte desse cidadão de 40 anos supostamente por atropelamento na BR-367 e aí a polícia civil começou a investigar a situação. Mas peraí, as lesões, essas circunstâncias aqui, por que ele estava acompanhando? É igual você fala, tem que verificar com quem ele estava acompanhado, com quem ele saiu, com quem ele chegou, quem eram as pessoas que estavam no dia do crime e aí a polícia chegou a dois suspeitos. Em princípio, pensou-se no atropelamento, mas a polícia chegou, avançou nas investigações com a coleta de mais informações que os dois cidadãos que estavam com a vítima no dia do suposto acidente são suspeitas de ter praticado o crime. Por essa razão, foi cumprida a ordem judicial para que eles pudessem ser recolhidos à disposição da justiça até que as investigações sejam concluídas e mais adiante, Nicomédi, nós vamos falar do encerramento desse inquérito e a conclusão final da polícia civil, mas dois suspeitos foram presos e esse crime, que em princípio, essa situação que em princípio pareceu atropelamento, é, segundo a polícia, a possibilidade de um crime de homicídio, Nicomédi. É, pois é, é por isso que tem que investigar, né? A perícia vai no local, recolhe as provas, vê detalhe, é, a gente acha que é um atropelamento, aí o investigador já fala, opa, peraí, aqui tá parecendo que não é não, por isso que tem que investigar. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação. Obrigado.